Nesse vídeo eu vou te dar 9 técnicas, 9 dicas de gravação de vídeo pra você gravar vídeos mais dinâmicos e mais profissionais pra sua audiência. Fala galera, Fábio Salgueira aqui e nesse vídeo eu vou te dar 9 técnicas, 9 dicas de gravação de vídeo pra você trazer um vídeo cada vez mais dinâmico e mais profissional aí pra sua audiência. Então pra você que grava ou quer começar a gravar vídeos pro YouTube, esse vídeo vai te ajudar pra caramba, fechou? Inclusive eu deixei as melhores dicas pro final, viu? Inclusive eu tô vendo ali que a melhor de todas eu deixei pro último, fechou? Então assiste esse vídeo até o final pra não perder nem um pouquinho desse conteúdo, porque se você juntar todas as dicas que eu vou passar nesse vídeo, eu tenho certeza que seus vídeos vão ficar sensacionais, fechou? Inclusive se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, porque toda terça e quinta às 7 horas da noite tem vídeo novo com várias dicas sobre marketing digital que vão te ajudar pra caramba aí, fechou? Mas enfim, bora lá pro conteúdo do vídeo. É o seguinte, a primeira dica que eu quero te passar aqui sobre o áudio, tá legal? Cara, você até consegue... Você até consegue assistir um vídeo com imagem ruim. É horrível, mas cara, você consegue assistir. Agora eu vou te falar, um vídeo com áudio ruim, velho, ninguém aguenta. Então, pô, pra ter um vídeo profissional, o áudio é assim, uma das coisas mais importantes, tá legal? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo, obviamente, que você compre um microfone externo, né, por exemplo. Aqueles microfones de mesa profissionais. Mas aquilo ali é muito caro. Então, se você estiver começando, por exemplo, ou se você não tiver condições de comprar um microfone desse, você pode usar pelo menos um fone de ouvido de celular normal. Eu, por exemplo, uso meus AirPods, tá? Então, esses fones aqui, eles têm o áudio melhor do que a qualidade do áudio do celular. Além disso, quando você usa o fone, por exemplo, eu tô um pouco longe aqui do celular, ele vai captar o áudio mais perto, ele não vai captar o áudio longe, sacou? Então, cara, um microfone de boa qualidade é simplesmente indispensável aí na gravação dos seus vídeos, beleza? Mas, igual eu te falei, pode ser sim um microfone do próprio fone de ouvido do seu celular, fechou? Beleza, agora a segunda dica que eu quero te passar aqui é, cara, tenta ser o mais descontraído, o mais dinâmico possível, saca? Movimentar as mãos, fazer, tipo, gesticulações, gesticular mesmo, saca? Você tem que tomar bastante cuidado pra você não ficar parecendo um robô, então, por exemplo, você falar, oi, eu sou o Fábio Salgueiro e neste vídeo eu vou te ensinar como nove dicas para nove técnicas de gravações de vídeos para o YouTube. Cara, isso daqui é horrível, não conecta com as pessoas, você vê? Aqui é largadão mesmo, pô, ó, vai, fala, gira a cadeira, ó, ó, roda aqui, ó, uuuuuh! Tá, pô? Então, véi, essa parada é realmente muito importante, a questão da gesticulação, de você ser descontraído na frente da câmera, tá legal? Só que essa parada, você pega com a prática, beleza? É só praticando que você aprende isso. E se você for o meu primeiro vídeo... Se eu for ver o meu primeiro vídeo ou de qualquer youtuber grande aí, você vê que o vídeo é uma porcaria, véi, porque a pessoa fica robotizada, porque ela não tá acostumada a falar de frente com a câmera, etc. Mas começa e vai praticando que você vai ver que você vai evoluindo aos poucos com relação a isso, sacou? E quando você fica assim, parecendo um robô, você não conecta com a pessoa. A pessoa tá ali pelo seu conteúdo, mas pra se conectar com você também. E, cara, isso é muito importante, você tem que levar isso muito em consideração e desenvolver ao máximo isso daí, tá? Pra que seus vídeos fiquem cada vez melhores. E, ó, eu vou te dar duas dicas fodas aqui, tá? Primeiro, grava muito story pra treinar. Então, por exemplo, cara, você vai, sei lá, vai sair pra pegar um copo d'água, grava, vai fazer, sei lá, qualquer coisa, grava. Não vai fazer nada de diferente, grava também, né? Grava o story, mesmo que você não poste, mas pra você ir se familiarizando com a câmera, sacou? Então, isso vai te ajudar pra caramba a se desenvolver e a se acostumar mais com a câmera. E a segunda dica, que é fenomenal também, é você olhar pra câmera como se você estivesse conversando com a outra pessoa, com a pessoa que tá do outro lado. Ou seja, no meu caso, como se eu estivesse... Eu tô olhando pra câmera como se eu estivesse falando com você, velho. Então, tipo assim, isso é foda. Essa dica é uma dica de ouro. E não só isso, não vamos nos limitar só a isso, mas também como se você estivesse falando com, sei lá, seu melhor amigo, seu pai, sua mãe, uma pessoa próxima que você tenha intimidade, beleza? Então, isso é muito importante, isso é sensacional, beleza? E vamos lá, a terceira dica aqui é a autenticidade. Seja autêntico. Às vezes a pessoa, ela fica tentando ser quem ela não é. Ela fica tentando imitar o outro e o outro tem sucesso daquele jeito e tudo mais. E a verdade é que você tem que ser autêntico. As pessoas conseguem perceber isso, tá legal? E outra coisa, as pessoas, elas te seguem porque elas conectam com você, com o seu jeito de ensinar, com o seu projeto, beleza? Então, um dos maiores diferenciais de você pros outros projetos, além de conteúdo, etc, é você, a sua pessoa. Então, a pessoa se conecta com você, cara. Então, seja você mesmo. Não tenta parecer quem você não é, tá legal? Porque isso é terrível. Não, eu tava gravando aqui, velho. Eu até comentei isso num vídeo anterior aí. Falei que quase sempre que eu vou gravar, começa uma barulhada. E aqui do lado tá tendo uma obra, né? Aí, velho, tava um silêncio danado, velho. Eu apertei o play aqui, velho. Começou os caras lá. Aí veio o outro. Ai, ai. Na hora de eu gravar. Por isso que é top gravar de madrugada, velho. Gravar de madrugada é sensacional. Já fica mais uma dica extra pra vocês aí. Mas, enfim, vamos lá pro próximo. E quarto passo. Quarta dica, né? Então, assim, a quarta dica é o seguinte. É a iluminação. Toma bastante cuidado com essa parte pra você não fazer um vídeo escuro, tá? Então, por exemplo, tem aquele softbox, que é aqueles negócios gigantes, assim, com uma luz que fica direcionada pra pessoa, né? Só que aquilo lá é muito caro, velho. Então, por exemplo, se você não tiver condições de comprar um softbox, tenta arrumar outras iluminações. Por exemplo, o ring light, que é aqueles anelzinhos de luz. Inclusive, eu uso o ring light. Cara, o ring light é sensacional. Porque, cara, ele ilumina muito bem, ele, assim, faz um trabalho sensacional. E o custo-benefício dele é muito bom, porque ele é muito mais barato do que se for comprar um softbox, por exemplo. Então, o ring light, pra começar, é sensacional. E se você, de tudo, não puder, cara, usa do jeito que você pode. Usa a luz do sol ao seu favor. Ela vai te ajudar aí na questão da iluminação, beleza? A quinta dica aqui é com relação a palavrão, velho. Então, se aquela pessoa desbocada e fala palavrão pra caralho, velho, tenta dar uma amenizada nessa parada. Por quê? Não é que você não precisa falar palavrão, porque, igual eu falei em um dos tópicos anteriores aí, cara, você tem que ser você mesmo, velho. Seja você mesmo. Porém, não fica falando palavrão toda hora, não porque as pessoas não gostam, elas podem reclamar, enfim. Dar uma segurada aí na parada. Mas, de vez em quando, uma ou outra ali, não tem problema você falar, beleza? Eu mesmo falei aqui já nesse vídeo e em outros vídeos também. Bom, a sexta dica que eu quero te passar aqui é o corte seco. É você fazer corte seco na edição dos seus vídeos. Pab, o que é isso, corte seco? O corte seco, ele deixa o seu vídeo mais dinâmico e tira ali os pontos de fuga, tá legal? Tá, e o que é o corte seco? Se você for reparar nas minhas vidas, a cada final de frase tem um corte e um corte no início da próxima frase. Então, por exemplo, na hora que eu paro assim pra respirar, tipo, ah, eu tô falando uma frase aqui. Aí eu dou uma parada pra respirar e começo a próxima frase. Cara, no meio aqui tem um corte seco. Isso faz o seu vídeo parecer mais dinâmico e tira os pontos de fuga. Isso torna o seu vídeo mais dinâmico e tira os pontos de fuga, tá? Então, isso daí é o ponto de fuga. O que é um ponto de fuga? É quando você, ah, você tá falando aqui, aí você para, pensa, passa a cabeça. Aí nesse momento a pessoa que tá vendo, ela vai dar uma viajada na maionese e já sai do seu vídeo, entendeu? Então, é muito importante tirar esses pontos de fuga. E outra coisa que entra aqui dentro desse tópico é o seguinte. É quando você fala, você vai ver, é, você consegue perceber, velho. Principalmente na hora que você vê o seu vídeo gravado, você percebe muito isso. E você fala muito, ah, é, tá, mas, é, saca? Essa parada é foda, velho. Você para meio que dá pra dar uma pensada e tal. E, cara, isso é um ponto de fuga pra pessoa pegar e sair do seu vídeo. São coisas pequenas, coisas bobas que fazem a diferença. Você mesmo tá vendo aí. Então, o corte seco é sensacional, além de dar uma dinamicidade muito maior aí pro seu vídeo. Eu nem sei se existe essa palavra, mas deu pra você entender. Isso que é importante, né, não? Cara, teve uma hora que eu virei assim, parei e falei assim, dessa forma. Igual naqueles programas de televisão mesmo, né, que a pessoa vira, tem uma câmera aqui e outra daqui. Aí, cara, fiz isso aqui. Isso daqui é top pra caramba. Acho muito doido isso aqui. Só que a verdade é que não tem câmera ali. Eu só fiz aqui, mas tava zoando, velho. Não tem câmera aqui, não. Tava olhando ali pra tela, pra televisão. Mas enfim, antes de continuar esse vídeo aqui, eu quero te dar uns avisos importantíssimos. Primeiro aviso, assim, que é mega ultra e ultra power importante, é pra você deixar o seu likezão, brother. Então, cara, se você tá curtindo o conteúdo desse vídeo e ainda não deixou o seu like, eu vou falar pra você deixar o seu like aqui. Vou até te esperar deixar o like. Deixou o like? Demorou, hein, mas vamos continuar aqui o vídeo. E eu tenho um segundo aviso que também é importantíssimo aqui pra te dar. Se você trabalha ou quer trabalhar com marketing digital, ganhar dinheiro por essa ferramenta sensacional, fenomenal que é a internet. Cara, eu fiz um curso totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar, assim, passo a passo na tela do meu computador, como você pode fazer pra trabalhar de forma profissional e criar um negócio online de sucesso. Então, cara, o curso é totalmente grátis, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, hein. É só você ir lá, pegar, vai inserir o seu e-mail, vai inserir os seus dados e você vai receber lá no seu e-mail o acesso ao, fechou? E se você também não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela, em algum canto, o meu perfil. Você vai lá e me segue também, pra gente ter um contato mais próximo, pra você aprender cada vez mais marketing digital. Porque todo dia eu posto conteúdo sobre essa parada lá no meu perfil, fechou? Mas, enfim, a sétima dica que eu quero te passar aqui é o seguinte. Quando você vai gravar, por exemplo, como se fosse um vlog, você faz um vídeo mais dinâmico, é você não ficar girando demais pra câmera. Por quê? Porque tem gente que tem enxaqueca, véi. Aí as pessoas reclamam e costumam não curtir tanto isso, sacou? E, cara, presta bastante atenção nessas próximas dicas que eu vou te passar aqui. Só as últimas duas, véi, mas são sensacionais, véi. São importantíssimas, mas é importante pra caraca, véi. Então presta atenção nessa parada, véi, porque é foda. Então vamos lá. A oitava dica que eu quero te passar aqui é o seguinte. É a sua promessa dos dez primeiros segundos do seu vídeo. Cara, você não começa o vídeo falando Oi, eu sou fulano de tal, tudo bem, não sei o quê. Cara, não. Você promete o que você vai entregar naquele vídeo. Porque a pessoa foi lá, você persuadiu ela a clicar pelo seu título, pela sua thumbnail. Porém, ela ainda não decidiu que vai te dar atenção, que vai assistir o seu vídeo ali até o final. Você precisa fazer uma promessa muito forte de forma que ela queira assistir o seu vídeo. E você tem que fazer isso nos nove ou dez primeiros segundos ali do seu vídeo. Então é nessa parte que você vai prometer o que a pessoa vai ganhar ao assistir o seu vídeo, beleza? Então essa é mais uma dica sensacional. Porém, a nona é a última dica que eu falei com você. Mano, assiste a thumbnail porque essa dica é foda. É essa dica número nove. Que é o seguinte. Cara, quebra de padrão. Eu não sei se você sabe, mas aqui o YouTube, ele tem várias coisas que ele analisa no seu vídeo pra ver se ele vai te divulgar ou se ele não vai te divulgar, beleza? E duas são as principais. Primeiro, é a taxa de cliques no seu vídeo. Ou seja, qual a porcentagem de pessoas que ele mostrou o seu vídeo e clicaram no seu e não no do outro fulaninho que tava lá. Essa é a primeira métrica. E a segunda é retenção de público, tá legal? Inclusive, eu acabei de pensar numa dica bônus aqui que eu vou te dar. Mas enfim, é a retenção de público. Ou seja, qual a porcentagem média que as pessoas ficam ali dentro do seu vídeo. Então vamos supor, seu vídeo tem dez minutos, a pessoa assiste dez segundos e sai. O YouTube vai falar, legal, esse vídeo é uma bosta e eu não vou divulgar esse vídeo pra ninguém. Se a pessoa fica oito minutos no seu vídeo e dez minutos, ela vai falar, caraca, esse vídeo é sensacional. Eu vou explodir esse vídeo, vou divulgar pra todo mundo. E como que você faz pra poder reter as pessoas ali dentro do seu vídeo o máximo de tempo possível? Primeiro ponto, com quebra de padrão. Como que você quebra o padrão? Cara, se você for reparar, meu vídeo toda hora tem um zoom. Às vezes o zoom ele só corta a tela e fica mais perto. Às vezes ele dá um zoom assim como se fosse uma câmera. Volta o zoom, enfim. Essa é uma forma sensacional de quebrar o padrão, tá? Você mudar o fundo, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter colocado a câmera em um ângulo diferente. Ou eu poderia estar andando assim na rua. Ou andando pela casa e o fundo tá em constante mudança o tempo todo. Isso é uma quebra de padrão? Colocar esses textos na tela, isso é quebra de padrão? Colocar aquelas animaçõezinhas. Então, animação de like, de inscreva-se no meu canal no YouTube, de Instagram, de comente abaixo, de link na descrição. Cara, essas animaçõezinhas aí também ajudam na quebra de padrão. Meme? Meme é sensacional. Você fala uma coisa aqui e você pensa, porra, vai dar pra encaixar um meme aqui pra ficar essa parada mais engraçada? Legal, encaixa um meme ali no meio do caminho? Cara, o humor é sensacional, velho. O humor é sensacional. Grava aí, beleza? Que é mais uma dica que veio aqui na cabeça, no meio do caminho, bônus aí pra cima. E vocês merecem, vocês são foda. Esse fim, meme. Igual eu falei, gravar em local diferente. Sensacional. Ângulos diferentes. Você viu que eu fiz aquela zoeira? Gravei assim, rodei e tal. Velho, isso daí é show também. Você pegar de ângulos diferentes. Tem várias formas de você quebrar o padrão. Lembra que eu te falei que eu pensei num bônus aqui que eu vou te dar? Ainda bem que eu não esqueci. É o seguinte, como a gente tá falando da questão da retenção de público, é uma forma de você dar um bônus. Por exemplo, nesse vídeo, eu tô te ensinando aqui nove dicas, certo? De técnicas de gravação e tudo mais. Como que eu posso fazer que as pessoas tendam a assistir o vídeo até o final? Falando que eu deixei o melhor pro final do vídeo. Eu tô antecipando, eu tô abrindo um looping, que a gente chama, né? Pra pessoa assistir até o final. E tô falando que, porra, se ela juntar tudo que eu tô falando aqui, ela vai ter um impacto sensacional. Assim ela assiste o vídeo inteiro. Ela quer chegar no final e ela também não quer perder nada, porque ela sabe que tudo que eu vou falar é importante. Então, nossa, velho, eu tô entregando um ouro de graça. Cara, que eu sou bonzinho demais, velho. Nossa senhora, velho. Eu mereço pelo menos um like, né? Não, mano. Pela moja, se você não deixou o like, velho, deixa o like aí pra nada. Tô zoando, mano. Mas enfim. É isso, essas foram as nove técnicas, as nove dicas. Realmente eu separei um conteúdo muito massa aqui, sensacional. Eu tenho certeza que se você começar a aplicar, vai te ajudar pra caramba. Vai trazer uns vídeos muito massa pro seu canal, né? Então, aplique essa parada aí. Mas enfim, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E agora eu vou deixar aqui dois vídeos pra você. Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então, vá assistir um deles, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar pra caramba na sua jornada no marketing digital. Fechou? Pra nós, valeu, falooou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho